Música Quem vive sempre torcendo que a vitória se apresente Precisa de dormir pouco, necessita, puta quente Fazer trabalho enfrentando o que vier pela frente Música O otimista que sente o valor da energia Espalhando tudo e asme, mercadezando energia Quem tem a corda dormindo, cochila o resto do dia O caminhoneiro guia na estrada o caminhão Na cabeça tem o mundo, na mão tem a direção Tem Deus guiando na frente o motor do coração Pra quem tem boa impressão, sempre encontra novidade Que quando encontra um completo não vai chamar o metade Nem antipatiza os outros sem haver necessidade Até pra gente ser prafrade é preciso trabalhar É necessário seguir, é preciso discutir Que de tudo a gente ganha, mas de graça ninguém quer dar Música O navegante do mar e vem espuma como mata E a casa do milhéu com a louca roatava Que a tempestade chega quando a bolança se acaba Ela é desistente, desaba procurando quem coloque No poste ele bota um fio, no carro bota um rebote Só sente medo de Deus e não sente medo de choro Eu não vou fazer o toque porque não tenho bolada Que não oferece algo, que pede coisa emprestada Que não quis dar sem dinheiro, não pode oferecer nada O caçador pra caçada convida amigos e irmãos Do lado leva um cachorro viajando por vários chãos E só vem pra casa trazendo uma caça nas próprias mãos A data tem duas mãos, sou do aplasta experiente Que tanto teste do sombe como o bolino Por repente a atividade dele vai auxiliar a gente O vigia experiente por nada sente apegueio Cochila só quando pode, seu trabalho é um passeio E sacrifica o próprio sono cuidando do sono alheio Improvisador é cheio da música, quem elabora Vai visitar o monte pinto, quem a inspira são cora Não achando em dez minutos, mas achando melhor Quem tem uma voz sonora e é cantor no dia a dia O instrumento ele segue na música, põe poesia E vai do coração dos outros através da melodia O procede na coxinha desempenha o grande ator Da forma do repetista para o espectador Todo bate é mitinoso e todo ator é fingido Soldado é trabalhador, apesar de não ter ira Na cadeia quem lutar, somente a justiça tira E é infeliz do bandido que passar na sua vida Pescador busca traíra e opiã e a violeta Cantador busca o trabalho que dele não se ausenta Pescador é mitinoso e cantador também Todo trandoto navegante aguenta as ordens do capitão Pode enfrentar de tsunami, amarola ou vagalhão Mas nunca perde o seu rumo, nem se maldiza a profissão O garçom quando está bravo, bandeja que sobe e desce Posta, cardápio, menudo e o freguerinho agradece Mas só bateu de direito quando a cogita aparece A prostituta merece não ter nem palavra alheia Na vida ela sempre doa sinais e a perreia Vendendo a carne do corpo pra comprar a carne alheia Chicolô também passeia procurando o seu andar Vai explorando as mulheres aqui ou do Ceará A mulher dá o dinheiro mais um coração Acho que o pastor está como um sujeito de luz A palavra é sua arma, o ministério é a cruz Mas gosta mais de dinheiro do que do próprio Jesus O lobo se introduz procurando conviver No meio da cadeia que é sua razão de ser Toda férias solitárias tá mais sujeita a morrer O matador para ser feliz nessa profissão Precisa andar toda a vida com sua arma na mão Ele pode ter de tudo, mas só não tem coração O que vive na visão e aguarda o momento certo Do túnel para escapar que ele já sabe É que só chora de desespero quando o plano é desfumel Todo mundo tem por certo um trabalho pra fazer O da polícia é pegar, o do bandido é correr A do político é roubar e do presidente é não ver Já o meu trabalho é sede, cauteloso e consciente Com o jovem que hoje em dia é o futuro e presente Que é pra não deixar ele hoje trabalhar na minha frente Motorista competente pode até sofrer estresse Num canto a pessoa sobe, do outro a pessoa desce Nem sempre ganha o dinheiro que o seu trabalho merece O cozinheiro conhece o que é feijão tropeiro Candelone, fantástico, indica do cardápio estrangeiro Que quando frega e reclama quem paga é o cozinheiro O repórter mensageiro sabe até o que é notícia Fala sobre bandidagem ou pensão alimentícia E parece até que ele tem convênio com a polícia O maldoso faz serviço sem haver necessidade Muitas vezes ele cai nas bancas da autoridade Eu convido quem tem culpa anda falando a verdade Os juízes de igualidade julgam ricos e plebeus Os anciões e os jovens, os altos e os pigmeus E se cometer injustiça tem que resolver com Deus Palestinos e judeus já tem querelas antigas O muro já foi erguido que tem colunas e vigas Mas nem o muro separa duas nações inimigas O lutador vive de brigas e algum talento ele tem Tem raiva só no tatame, mas fora fica de bem Ganha a comida dos filhos quebrando os dentes de alguém